Boa noite meus meninos e meus meninos. Tudo bem com vocês? Creio que sim, assim diz o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Vou gravar a minha janta. Já estava gravando, mas só que deu uma queda de luz. Então eu vou gravar de novo para vocês. Vou explicar para vocês tudo de novo. Aqui eu fritei as asas, as coxinhas da asa, fritei, fiz um molho, coloquei no molho, deixei que fizer, fiz um sapadinho depois de era preta, fiz um sapadinho com batata, tá aqui ó. Mas só que caiu aí, aí estou fazendo tudo de novo, tá? Aí depois está com o molho pronto, joguei as coxinhas, depois joguei as batatas, já está pronta. Aí daqui a pouco eu vou botar o creme de leite. E aqui é o machixe, ó. O machixe refoguei a cebola, refoguei o alho, coloquei os machis, agora coloquei os tomates, agora vou botar um pouco dela para cozinhar e provar o sal. Olha, está chovendo muito aí. Está errado, né? Agora eu tenho que gravar tudo de novo. Para vocês, eu vou botar um pouco. Vou botar um pouco. Aqui já está. Vou botar um pouco. 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 Vocês entenderam, meus amores, o que que eu fiz? Primeiro, o que que eu foguei é, temperei as coxinhas da asa, depois fritei. Fiz um moro com cebola, tomate e joguei, botei ela dentro e botei as batatas. Um ensalpadinho. Só vou botar creme de leite. E aqui também, aqui é o machixe. Refoguei a cebola, depois botei o alho, refoguei o alho, a cebola, o tomate e botei o machixe agora para fazer um ensalpadinho. Que vai ficar aqui, que é estrogonofe de machixe. Ok? Acho que vocês entenderam, né, meus amores? Assim diz o Senhor. Tudo força naquele que me importar a ideia. Se Deus é por mim, porque quem será é contra nós, né? Minhas meninas, minhas paixões, meus amores. Vocês gostaram do café da manhã que eu fiz hoje para vocês? Agora é a janta, só que eu tenho arroz pronto, tenho feijão pronto. Só estou fazendo estrogonofe de machixe e estrogonofe de coxinha da asa, com batata. Ok? Espero que vocês gostem. Vai ficar bem gostoso. Hoje eu vou botar aquela pitadinha de amor, né? Vai ficar mais gostoso ainda. Minha mãe choveu muito, preciso parar tudo, porque choveu e teve caída de luz. Por isso que eu não mostrei a vocês refogando o machismo e nem terminando a galinha, porque caiu. Já está pronto, quase pronto. Agora aqui, vou botar o cheiro verde agora e vou botar as pitadinhas de amor. Agora aqui, vou botar as pitadinhas de amor. Eu não vou botar o arroz, não? É bom que eu tenho um barulho, eu tenho dois cortes, agora aqui, um dos arroz. E aí E aí E aí A rua cansa a gente. Não mexe muita batata não, porque senão tá pra onde manchar. Não mexe muita batata não, porque senão tá pra onde manchar. Olha como é que tá bonito, olha. A cara da riqueza. Muito gostoso, muito saboroso. Quando eu for botar o creme de leite, eu mostro pra vocês, tá? Minhas paixões. Voltei, meus amores, minhas meninas, minhas paixões, olha. Agora eu vou botar o creme de leite, colocar o creme de leite, tá ok? Ok. Ok. Agora eu vou botar o creme de leite. Agora eu vou botar o creme de leite. Agora, aquela pitadinha de amor, vai ficar a cara da riqueza, ó. Tá a cara da riqueza, tá a cara da riqueza. Já está pronto. Aqui, o feijão, agora eu vou colocar aqui, ó. E agora eu vou botar o creme de leite. Agora eu vou botar o creme de leite. E agora eu vou botar o creme de leite. E agora eu já botei mais fixe, já fiz estrogonofe já, tá aqui prontinho, vou ver como é que tá o sal. E agora, aquela pitadinha de amor, ó, e ficou a cara da riqueza, olha, a cara da riqueza. Vou chutar meu arroz, aí depois eu mostro pra vocês o prato, tá ok? Às vezes eu mando uns beijos pras meninas aqui, ó. Pra todas vocês, meus meninos e minhas meninas, minhas paixões. Laodiceia Bejo, pra Manaus, olha. Clara Moura, Rosana Gomes, Miri Rocha, Chica B, Vilma, Marfa, 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 Marfa. Ivonete, ó, Maninha e Lourdes, beijo no coração de vocês. Gil, beijo no coração de vocês. Você, Laura Campos, beijo. Laura, minha Laurinha, beijo pra você, Laurinha. A menina pediu a carne seca, eu tô devendo uma carne assada, tô devendo uma lasanha e estou devendo um pão. Eu vou fazer, tá, minhas meninas? Tenham paciência. Marta Lima, Juliane. Minha lindinha, minha netinha, meu netinho, ó. Laodiceia, beijo. Clara Moura, beijo. Maria de Lourdes, Conceição. Rosana Gomes, já falei. Sandra, beijo. Cris Souza, Elô. Jane, beijo. Silvana, já falei, já também, beijo. Eunice Matos. Mônica. Beijos. Conceição. Miria Rocha, já falei. Laurinha Miranda. Beijo. Todos vocês, beijo pra todos vocês. Beijo no coração de vocês. Gil, ó. Uma briga pra vocês. Chico com Deus, entendeu? Agora eu vou mostrar meu almoço. Um beijo pra todas vocês. Olha, não esqueça de dar o joinha, pra velhinha, se inscrever no canal, visualização, assim, dê um toque no sininho. Pra todas as vezes que eu mandar receita, vocês, é, é, sejam compartilhadas pra vocês. Tá bom? Olha aqui, ó. Tá a cara da riqueza. Já está pronto. Está pronto. Agora eu vou... Esquentar o meu arroz. Assim que eu vou tentar arrumar meu prato, eu mostro pra vocês, tá? Um beijo no coração de vocês. Amo vocês. Não esqueça de ajudar a velhinha. Escrever no canal da velhinha, tá ok? Vocês vão ter uma surpresa. Vocês vão ter duas, duas, uma surpresa. Vocês vão ter uma surpresa. Não sei ainda, mas vocês vão ter uma surpresa. Entendeu? Depende do que vai acontecer, né? Se foi aceito, né? Aí vocês vão ter uma surpresa. Aí vocês não vão mais reclamar que não tá vendo a panela. Ou até pode reclamar da panela, porque o tripé vai continuar tendo esse mesmo aqui. Tá ok? Ó. Depois que eu arrumar o prato mais pra vocês, tá? Eu amo vocês, né? Olha a velhinha aqui, ó. Feliz da vida quando faço uma artesia pra vocês. Entendeu? Eu fico muito feliz por isso. Chama assim, pai. Aqui, meus amores, como é que ficou o estrogonofe, ó. Ficou a cara da riqueza. A cara da riqueza. Eu coloquei um pouco de feijão pra mim, porque... Não sei, tô cheio de apetite. Olha, agora coloquei mais uma pitadinha de amor, ó. Tá a cara da riqueza aqui, meu prato, ó. Tá a cara da riqueza, não tá? Feliz jantar, pessoal. Vamos jantar com a gente. Vamos jantar conosco, meus amores. Arroz integral. Arroz integral. Arroz integral. Suco... Suco de limão. Muito gostoso. O adoçante. É que o velhinho pode tomar. O velhinho é a jantar do lupa, aí são germãs. Não joga mais. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada mesmo. Esse banquete que o senhor me proporcionou. Isso aqui é um banquete. Isso aqui é da riqueza, hein? Só resta a saudade daquela camisa de paixão germã e do América. Hum! Tá uma delícia! Tá muito gostoso. Se eu soubesse, não tinha colocado o feijão. Se eu soubesse, isso tá bom de açúcar. E tá mais do acento, né? Você vê como é que ele é bom vim pra mim, meu esposo? Meu garoto? Eu vou comer açúcar, papai. Eu acho que o caldo tá bom. Hum, tá bom. Eu tô pegando pra não dar. Mas sai, meu paixão. Eu também tratou ele muito bem, viu? Eu dei ele direitinho. Só brilho com ele, quando ele mexe nas coisas. A pitadinha de arroz foi uma delícia. A invenção da velha ficou uma delícia. velha não, eu sou jovem. Eu tenho 66 anos e sou jovem ainda, né? Viu? Estrogonofe de batata e coxinha de asa com o meu esposo. Pra mim também, eu peguei só o frango, a batata ficou pra ele. E pra mim, fiz estrogonofe de machista. vou fazer o outro aí que vocês vão adorar. Tá muito gostoso, tá muito saboroso. Tchau, tchau. Boa noite, hein, meu filho. Boa noite. Boa noite. Dá uma palavra de... Dá uma palavra bonita pra eles aí, pai. Não, se eu for dar agora... Uhum. Fala com ela. Não, vou precisar mais tarde. Agora não, não vou dar dar bastante. Né, filho? Meus meninos e minhas meninas, então, olha, esse que é o meu jantar, tá maravilhoso, tá uma delícia, tá uma bênção do Senhor Jesus. Fique com Deus, que Deus dê uma noite maravilhosa pra cada um de vocês, que o jantar do Senhor acampo na casa de cada um de vocês, meus meninos e minhas meninas. Vocês, todos os meus canais, meus escritos, meus... Todos vocês. Eu amo vocês. Vocês são minha família. Fique com Deus. Uma boa noite. Fique com Deus, uma boa noite pra vocês, tá? Que Deus abençoe vocês, que ilumine a vida de vocês e a noite de vocês seja maravilhosa, cheia de bênção, tá? E um sábado maravilhoso. Olha a hora amanhã, viu? Cheio de unção do Senhor Jesus. Ih, viu? Agora ele falou, cheio da unção do Senhor Jesus. Ó, tchau pra vocês. Fique com Deus. Tchau. Tchau.